Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Hoje vamos aqui falar de diversos tópicos para além da inflação, mas vamos também aqui começar o vídeo de hoje a falar sobre a inflação. Olá, o meu nome é Henrique Tomei, eu faço parte do Departamento de Analistas da XTV e como já é habitual vou vos guiar nesta apresentação. E vamos começar aqui por falar do tópico da inflação, que a inflação continua a bater recordes e continua aqui a causar uma necessidade muito grande da Fed intervir o quanto antes e portanto aqui também as expectativas sobre as taxas de juros aumentam dia após dia quase. Portanto, os últimos dados apresentados pelo relatório do CPI apontou aqui para um novo aumento da inflação que atinge neste momento máximos dos últimos 40 anos. Neste momento posiciona-se na marca dos 7,5%. Inflação, se formos aqui a ver também entre as diversas categorias onde se sente pressões inflacionistas, conseguimos ver que essas pressões estão só a mostrar também para outras categorias, já não se limitam apenas no lado do setor do Royal and Gas e conseguimos ver que há outras categorias que também começam aqui a ter cada vez mais a expressão e que acabam por depois também ser mais difíceis de depois abrandar e portanto aqui a situação pode de facto piorar um pouco. devido ao facto de a inflação continuar então a ser elevada e o facto de a inflação não está a ser de todo transitória, tal como o Paul tem vindo a dizer há mais de um ano, então as expectativas do mercado apontam aqui para taxas de juros um pouco superior àquilo que a própria Fed tem avançado. Se vamos olhar aqui para a tabela e se olharmos aqui para as probabilidades em torno dos aumentos das taxas de juros, conseguimos ver que neste momento o mercado está aqui a fixar 6 aumentos sobre as taxas de juros ainda este ano, embora pareça muito, pode não ser impossível, uma vez que Paul também disse na última reunião da FOMC que se for necessário a Fed poderá a partir de março começar a subir as taxas de juros em todas as reuniões, por isso acaba por este aumento até poder de certa maneira ser bem possível. O mercado também espera que a Fed possa aumentar mais do que inicialmente se esperava, as taxas de juros, portanto estava à espera do aumento de 25 pontos de base, mas começa aqui a surgir algumas possibilidades de existir um aumento de 50 pontos de base, portanto aqui o dobro, portanto aqui também a ter, eventualmente a poder ter um maior impacto no mercado. No entanto, segundo as últimas minutas da Fed, divulgadas ontem, vimos que a postura da Fed não está assim tão óquice como se esperava. Se fomos aqui a ver, este gráfico ilustra um pouco, ou ajuda-nos a perceber um pouco e a colocar as coisas em perspectiva. Apesar da Fed estar aqui a dar início à retirada dos estímulos à economia, através da redução de vários programas de apoio, conseguimos ver que, apesar disso, continua a existir muita liquidez no mercado, continua a haver um excesso de liquidez no mercado, e que mesmo com a redução desses estímulos, o impacto não é imediato. As próprias minutas mostraram que a própria redução do balance sheet, que se espera que aconteça no final do ano, também não será tão agressiva como se esperava, e portanto aqui, de facto, a postura tão óquice por parte da Fed pode mudar ao longo do ano. A ver, vamos. O primeiro semestre é claramente aquele que eventualmente poderá trazer aqui mais turbulência para o mercado, uma vez que o mercado vai, os mercados, os índices, principalmente, vão começar aqui a assistir a um início do novo ciclo de subidas das taxas de juros. Vamos ver também aqui o programa de quantitative easing a terminar, vamos começar a ter políticas mais restritivas em termos de políticas monetárias, portanto aqui é importante também percebermos como é que o mercado irá rígido. Ontem, na divulgação das minutas da FMC, conseguimos ver que, apesar da postura se manter óquice, mas o facto de não ser tão óquice, por parte da Fed, mostra que pode também haver aqui algum espaço para a normalidade. Se olharmos aqui para uma situação que aconteceu em 94, no passado vimos também que numa fase inicial, depois da primeira subida das taxas de juros, os mercados, tendo aqui o S&P, o Nasdaq e também as Ilts a 10 anos como referência, sofreram aqui um forte golpe, mas acabaram por, depois, na média e longo prazo, recuperar, sobretudo no segundo semestre do ano. E, eventualmente, pode ser algo semelhante que poderá acontecer. A economia nos Estados Unidos está sólida, os últimos dados, os últimos indicadores económicos apontam, de facto, para uma melhoria e para uma solidez na economia e não está, neste momento, sobreaquecida, portanto, é uma nota positiva. No entanto, conseguimos ver que a inflação pode aqui atingir outras categorias, e é o que estava, então, a referir logo no início da apresentação. Devido ao aumento dos preços dos combustíveis, temos aqui os alimentos a ficarem mais caros, e temos, naturalmente, também, e ultimamente tem acontecido um grande encarecimento das matérias-primas, mas também muito motivado pelas tensões entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é dos principais produtores de trigo na Europa e tem aqui um papel estratégico, enquanto que a Rússia tem um papel também estratégico no fornecimento de gás natural e de petróleo. Devido a isso, temos, então, assistido aqui muita volatilidade, no lado das commodities, e temos também aqui, assistido aqui, fortes aumentos de algumas commodities em específico, como aqui o gráfico ilustre. Além disso, temos também aqui o facto do preço dos combustíveis estar a aumentar, temos aqui o facto de os aumentos também sofrerem aqui algumas pressões inflacionistas, devido, então, ao aumento dos custos dos transportes, o facto também da mão de obra estar mais cara, devido aqui, por exemplo, à escassez de mão de obra que existe na Malásia, no que diz respeito à produção de ouve de palma, e também temos aqui mesmo os produtos que são utilizados, então, mais caros. Portanto, tudo isto acaba por fazer com que o consumidor final tenha que pagar preços mais caros para ter exatamente os mesmos serviços que tinha ou produtos que tinha no passado. Em termos de calendário económico para esta semana, tivemos aqui já alguns dados importantes, fomos aqui a ver numa perspectiva um pouco mais ampla e de forma resumida, conseguimos ver que, apesar de tudo, em termos de earnings, resultados trimestrais e anuais, nota bastante positiva, apesar de tudo, aquilo que tem, de facto, pressionado muito são, sim, as perspectivas para este ano e para os próximos que apresentam aqui algumas das big techs e grandes empresas de market cap nos Estados Unidos, que apresentam aqui abrandamentos no seu crescimento. Ora, isto acaba por ser, de certa maneira, fácil de perceber, uma vez que o ano passado impulsionou, os últimos dois anos, impulsionaram muito determinados setores, enquanto que outros setores acabaram por ser prejudicados com o atual contexto. Ora, neste momento, estamos numa fase em que os setores que mais beneficiaram estão naturalmente mais expostos a eventuais correções, enquanto que aqueles que saíram mais prejudicados e que ainda continuam com algumas dificuldades em recuperar, pode aqui haver espaço, sobretudo numa altura em que se espera que, não só a Reserva Federal, mas como outros bancos centrais, comecem a aumentar as taxas de juros. O setor da banca, por exemplo, é um dos setores que continua fragilizado e que pode beneficiar e deve beneficiar com o aumento das taxas de juros. Resultados à parte positivos, se formos olhar para as previsões estas, é que acabam por trazer aqui algumas preocupações para os investidores. Ora, se formos aqui a ver em termos de earnings, Então, para esta semana, falta-nos aqui a divulgação da DraftKings, que era a ocorrer antes da abertura de mercado. Se formos aqui a ver das grandes empresas, tivemos aqui a NVIDIA a apresentar os seus resultados, tivemos a Spotify, que acabou por pesar bastante na cotação das ações da empresa, e a NVIDIA acabou por não trazer aqui grande volatilidade, à semelhança daquilo que, por exemplo, também a Palantir hoje trouxe. E, portanto, temos então aqui vários fatores que podem contribuir para a continuação do aumento dos níveis de volatilidade dos mercados. Temos, claramente, por um lado, as políticas monetárias por parte da Fed, principalmente, a de dar, mas temos também as tensões geopolíticas, ter também um peso no curto prazo significativo, e tem sido, sobretudo, isso que tem causado aqui algum constrangimento nos mercados. Portanto, aqui é, naturalmente, digno de se acompanhar nos próximos tempos. Chegámos, então, aqui ao fim da apresentação. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Também bons negócios e até, então, ao próximo vídeo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana.